Agora prefeito Fábio Gentil chegando aqui na UPA Veterinária Estamos chegando aqui na UPA Veterinária do Mara Sussão A UPA Veterinária do Maranhão Um sinal de compromisso com a população Essa população que precisa da gente É o nosso apoio da cidade de Caxias É uma alegria imensurável Valeu, valeu Prefeito A UPA Veterinária do Maranhão Que vem desde o começo da pandemia Aqui realmente é uma conquista para a comunidade É uma alegria imensurável É um sonho que a gente está fazendo A UPA Veterinária do Maranhão A maior prova que Caxias A senhora produtora Daniele Registramos Cadeirnaldo Maravilha Tem gestora escolar do povoado Caxiribu, não é o nome dela? Joseli Gatia Grande abraço, obrigado pela presença Mais uma vez agradecemos A presença da senhora Raíssa Protetora independente de animais Na cidade de Teresina, Piauí Pré-candidata a deputada federal pelo Piauí Presença aqui